O que é o quadro do acervo em exposição? E o que cada um deles faz? O número 1 é o macaco mecânico. A técnica é o efeito de ferro fundido. E o uso do equipamento era para levantar ou içar trilhos. Que é esse equipamento aqui pessoal. Esse equipamento aqui pessoal. Esse equipamento aqui era utilizado para içar trilhos. Número 1. Equipamento utilizado de ferro fundido. Na época. Esse é o equipamento. Vamos explicar o equipamento número 12 aqui. Era o macaco mecânico. Também é feito de ferro fundido. E o equipamento era utilizado para levantar vagões. Então esse equipamento aqui pessoal. Esse equipamento aqui era utilizado para levantar vagões. Era um macaco mecânico. Ele era utilizado para levantar locomotivas e vagões. E a capacidade dele era de 35 toneladas. Era um equipamento que era fabricado na França. Esse equipamento aqui pessoal. Ele poderia levantar 35 toneladas. Era utilizado para levantar locomotivas. Fabricado na França. Também em ferro fundido. O número 4 e o número 5. Carrinhos de mão. Também é usado para transportes de bagagens e encomendas. O número 3. Que era o número 4 aqui. Isso aqui pessoal. Esse aqui também era um equipamento. É utilizado para transporte de bagagens. Que era utilizado na época. E na época. E na vida. Esse é o 4. Esse aqui. E esse aqui pessoal. Esses dois carrinhos aqui. Esses dois carrinhos. Temos aqui o número 6. Que é a placa sinalizadora. Feita de fibra. Que era usada para sinalizar passagens de trem sob nível. Então o número 6. O número 6 aqui. Para sinalizar. O número 6 e o número 7. É o que hoje encontramos em todos os cruzamentos. Esses aí. É. Essa placa né. Informando. É. Que é um. Que é uma passagem de uma linha ferro. O número 8. É o bagonete. Também feito de ferro e madeira. É. O uso dele era para transporte de ferramentas e doimentos. Para a manutenção da linha ferroviária. Então é esse. Esse cara aqui ó. Não. Não. Exatamente. Os cruzamentos que estão em cima dele. Mas o bagonete né. Todo esse equipamento aqui. Era utilizado realmente para. Para. O. A manutenção da linha ferroviária. Tá pessoal. Então. Esse equipamento. O pessoal utilizava na época. Para a manutenção. É. O próximo item aqui. É. O. Macaco. Traga de desvio de linha. Ferroviária. Faz parte do sistema de desvio de linha ferro. Então é que o pessoal. Utilizava esse. Esse. Macaco aqui ó. Tá. Essa ferramenta aqui. Era utilizado justamente. Para fazer o desvio da linha ferro. Tá. Era colocado no trilho. E com isso. Era possível. Movimentar o. O trilho. Para fazer essa. Essa alteração da linha. O 10. Era o tal do garfo. Ferramenta para limpeza da linha ferro. Então. Vamos ver o item 10 aqui ó. É esse garfo aqui pessoal. Esse garfo aqui ó. Tá. Era utilizado para limpeza da linha ferro. Vamos ver aqui o. Item 11. É a tal da picareta. Feito de ferro fundido. Forjado. O uso da. Da ferramenta para. Escavação. Troca e manutenção de dormentes. Então. Eles utilizavam a picareta para. Realmente também. Para manutenção da linha ferro. E para troca de dormentes. Será utilizada a picareta. O número 12 aqui. É enxado. Tá. Ferro e madeira. Primeiro. A ferramenta que fizeram. Para manutenção da linha ferro. Tá. Vamos ver aqui ó. O número 12. Essa ferramenta aqui. Também. Utilizado para manutenção da linha ferro. Tá. Temos aqui. A. A. A número 13. É alicate tenas. Também. Feito de ferro funjado. Ferramenta utilizada para manuseio de dormentes e trilhos. Então eles usavam assim. Essa ferramenta. Para manusear. Tá. Os dormentes e os trilhos. Da ferrovia. Era essa ferramenta aqui ó. Na época. Vamos falar o item 14 pessoal. Vamos falar o item 14 pessoal. Vamos falar o item 14 pessoal. Aqui o item 14. É o tal do vasiliano. Tá. É uma chapa de aço. Conformada e pintada. Tá. Recebente para a margenagem de transportes e líquidos. Então é pessoal utilizar o meu vasiliano. Esse vasiliano aqui né. Para transportar líquidos aqui tá. Esse equipamento aqui. Muito 10 pessoal. Isso aqui é um museu. É um histórico que. Isso não pode se perder. Isso aqui é uma tradição. Histórico. Então aqui ó. O 15. Tire funadeira manual. Tá. Criou uma chave para trocar os parafusos e talas. Vamos ver o número 15 aqui ó. Número 15 aqui ó. Esse equipamento aqui. Eles utilizavam para trocar os parafusos e talas né. Como se fosse uma chave de boca pessoal. Pode ver que ele é um né. Ele tem um formato aqui ó. De T. Um T né. Como se fosse uma chave de boca. Que é justamente para apertar aqueles parafusos grandes que tem no dormente. Temos aqui. Temos aqui. É. O item 16, 17, 18 e 19. São chaves de boca. Chaves utilizadas na manutenção de trens e linhas quietas. São esses itens aqui ó. Ó. Itens 16, 17, 18 e 19. É normalmente chaves de boca utilizado também. Para manutenção da linha e apertos e os trilhos. Tá. O item 20 pessoal. É a foice né. A chegamento para limpeza da linha ferro. Então é a foice que todos nós conhecemos. Que na época era assim pessoal. A foice era assim na época. Então o pessoal utilizava para fazer a limpeza dos trilhos. Ou seja né. O mato. A vegetação. Em volta da linha ferroviária. O item 21. A lamparina. Suporte para. Tandeiro. É uma chave. É uma técnica que é usada para chapa de aço. Reportado. E dobrado né. Ele é usado para iluminação. Outrúne. Da manutenção de trens e da via ferro. Tem três faces de vidro. Então ou seja. O item 21. É uma lamparina. É esse equipamento aqui. Que na época. Era usado. Utilizado. Como uma iluminação. Para fazer a manutenção. Da linha. Do período noturno. Então é esse equipamento aqui pessoal. Muito dez mesmo. O item 23. É uma régua usada. Juntamente com. O Teodolito. Como escala para topografia. Item 23. Essa régua aqui pessoal. Então essa aqui. Ele fazia a topografia. É. Essa aqui. Essa régua aqui. Que eles faziam a topografia. Tá. Do local. Utilizado na época. Vamos ver aqui. O item. 24. Velocípio. Transporte de. Trabalhadores. Para vistoria. Da linha. Da linha. Velocípio. Tem 24. Esse carrinho aqui. Então esse carrinho aqui. É o ponto Velocípio. Isso aqui. Eles utilizavam. Para transportar. Os funcionários. Que prestavam. Manutenção. Na linha ferro. Tá. Junto com. Com. Velocípetra. Aqui né. Com esse equipamento. Tinha os equipamentos. Capacetes de proteção. Que eram. Os EPIs da época. Que eram. Que eram. Os EPIs da época. Que eles utilizavam. Para como equipamento. Individual de proteção. Então. Temos aqui. Esses. Capacetes aqui. O 25. Capacetes. Como falei. E o 26. É a balança. Pesagens. Bagagens. E encomendas. Esse item aqui pessoal. Esse item aqui ó. Esse aqui. Era a balança. Utilizada na época. Tá. Que o pessoal. Utilizaram. Para. É. Para bagagens. Tá. Todas as bagagens. Que entrava no trem. Da automotiva. Na época. Era. Utilizada. Essa balança aqui. Então pessoal. Esse museu aqui. Vamos dar um. Um geral aqui. Isso. Pega aqui. Pega aqui. Para dentro. Pega lá na porta. Para dentro. Isso. Assim ó. Aí ó. Pegar uma visão geral aqui dentro. Tá. Nosso museu. Que encontra aqui. Na estação ferroviária. Do jardim. Pessoal. Isso aqui. É. Isso aqui. É. 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 É.